E agora o futebol, essa semana tem times goianos disputando a Copa do Brasil e o Cid Ramos está aqui do lado para deixar a gente por dentro do que está rolando no mundo do futebol, não é mesmo Cid? Boa tarde. Boa tarde, Michelle. Boa tarde para todo mundo. Um grande abraço, uma ótima terça-feira. Amanhã é um dia importante para o Goiás, Michelle. Copa do Brasil, meio de semana não tem rodada nos estaduais, as datas são para a Copa do Brasil. O Goiás joga amanhã um jogo importante. Por quê? Porque além de ganhar dinheiro, o Goiás pode melhorar muito a situação dele no nível do futebol brasileiro. O Goiás é um time grande do futebol brasileiro e há algum tempo já na Série B não consegue fazer grandes campanhas na Copa do Brasil e agora restam 20 clubes. Vão ficar naturalmente 10 porque os confrontos são diretos, 10 continuam. Depois ficam 5 e depois que ficarem 5, vem 11 desses grandes que estavam na Libertadores, disputando Sul-Americana, para se juntar, formar 16 que vão disputar as oitavas de final. Então o Goiás é muito importante que ele volte a fazer uma grande campanha em nível nacional, como já fez na Copa do Brasil, onde já foi inclusive vice-campeão, já chegou em outras fases muito adiantadas. E além disso, tem o mais importante nesse momento que é o atrativo financeiro. O Goiás já ganhou 2 milhões e 500 por as fases anteriores na Copa do Brasil e se passar pelo Curitiba, recebe mais 1 milhão e 800 mil reais. Quer dizer, a partir dessa fase de 1 milhão e 800 mil, todo mundo passa a receber igual, quer dizer, 2 milhões e 400 mil por cada jogo até chegar no título. Quem chegar no título esse ano ganha um prêmio de 50 milhões de reais. Quer dizer, numa crise dessas, numa situação dessas, você ter a possibilidade de chegar numa semifinal, numa final, é uma grana boa para salvar o ano. Então, sim, o Goiás faz um jogo importantíssimo. Ganhou o primeiro jogo aqui por 1x0, joga lá no Couto Pereira amanhã, tendo a possibilidade de empatar, se perder o jogo por 1x0, a decisão vai para os pênaltis. Então, o Goiás tem esse momento para se concentrar na Copa do Brasil, porque é muito importante, do ponto de vista moral, para o clube começar a recuperar a imagem dele, entrar na Série B bem esse ano, com a possibilidade de voltar para a Série A, que é o lugar do Goiás. E além disso, tem essa questão fundamental, que é a questão do dinheiro. Tá certo. Agora a gente sai da Copa do Brasil para ir para o TBC na Copa do Mundo. Isso, vamos chamar a Graça Torres. Vem aí o TBC na Copa. A Copa do Mundo de 1938 foi a terceira Copa disputada e contou com a participação de 16 países. 36 seleções participaram das eliminatórias. Nessa década, o Mundial começou a se consolidar como a principal competição do futebol, tanto que houve disputa para quem sediaria o evento. A Argentina queria a Copa de 1938 como forma de promover o rodízio entre os continentes, mas a FIFA decidiu manter a disputa na Europa e escolheu a França como sede em homenagem a Jules Rimet, o criador da Copa do Mundo. A Itália conseguiu defender seu título de campeã, conquistando de forma invicta o bicampeonato na França, com uma vitória de 4 a 2 sobre a Hungria na final. Este foi um Mundial tenso, marcado pela gravíssima situação internacional que levaria a Europa e o mundo à Segunda Guerra Mundial, pouco mais de um ano depois da Copa. Já o Brasil finalmente conseguiu fazer uma seleção com os melhores jogadores daquele momento. A nossa seleção chegou ao terceiro lugar e teve ainda o artilheiro da competição, Leônidas, com sete gols. Eu não consegui deixar de prestar atenção na qualidade das imagens, como melhorou a qualidade da transmissão em sídio. Antigamente, assim, tinha muito lance que passava despercebido e tudo. Há muita. Que diferença, né? Michelle, tem lances, assim, históricos de Copa do Mundo que não tem registro nenhum. Fica na boca, né? Também, eu disse, me disse. Não existe registro algum. Então, assim, melhorou realmente. E a Graça terminou falando aí sobre artilheiros, né, da Copa do Mundo. Leônidas foi o brasileiro que, primeiro a ser artilheiro em uma Copa do Mundo, foi artilheiro na Copa de 38. E o que se discute hoje no Brasil, depois da convocação de ontem, do Tite, a última convocação, antes da convocação oficial para a Copa do Mundo, foi exatamente a inclusão de um artilheiro que é pouco conhecido no futebol brasileiro, que é o atacante William José. Quem é o William José, Cid Ramos? Olha, o William José, Michelle, tem 27 anos. É um jogador desses que tem pouca história no futebol brasileiro, embora tenha jogado por aqui em alguns times importantes. Ele começou no Grêmio Barueri, foi revelado no Grêmio Barueri no interior de São Paulo. Jogou no próprio São Paulo, no Grêmio de Porto Alegre, no Santos e depois foi para a Europa. Passou uma temporada no Real Madrid, depois foi para o Saragossa, sempre na Espanha. E explodiu mesmo nas temporadas passadas, a partir de 16 de 2016, jogando na Real Sociedad também da Espanha. Para você ter uma ideia, na temporada de 17 e 18, ele já jogou 30 jogos, 28 como titular, marcou 17 gols. Aí, todo mundo perguntando, por que é que o Tite só foi descobrir esse jogador agora? Não, na verdade não é isso. O Tite explicou ontem que há muito tempo ele tem observado, vem observando o William José. Só que ele estava testando outros jogadores. Tentou o Diego Souza, que estava no esporte, agora está no São Paulo. Esse dificilmente vai à Copa. E aí, está dando essa oportunidade para o William José, nesses dois amistosos, contra a Rússia e contra a Alemanha, mostrar o futebol dele. Na Europa, ele tem um prestígio fenomenal. Todo mundo gosta muito dele. Ele é um jogador que, grande, mas é muito rápido, ele é alto, muito bom na cabeça, na bola alta. Ele é especialista, a gente está vendo as imagens aí, muitos gols de cabeça. Mas é um jogador também habilidoso e faz aquilo que, segundo o Tite, na seleção não tem nenhum jogador para fazer, que é o tal do pivô. É um jogador que sai para os lados, mas que segura a bola. Coisa que o Gabriel Jesus e o Roberto Firmino, que são os outros atacantes, não dão conta de fazer. Então, a chance da vida do William José é essa. Agora, essa não é uma novidade, não. Tem muito jogador que já foi convocado para a seleção brasileira na última hora e conseguiu fazer alguma coisa importante em Copas do Mundo. Então, é esperar para ver o que o William vai produzir nesses dois jogos. A gente espera que ele tenha todo esse prestígio aqui também. Claro. Agora, Cid Ramos, vamos falar um pouquinho de vôlei? Eu sei que você está, eu sou especialista em futebol, mas vou chamar uma matéria para você assistir com a gente. Vamos lá. O Goiânia vai receber uma das etapas da Liga das Nações Masculinas de Vôlei. Os jogos aqui na capital vão ser realizados no começo de junho. A Janda Nayara foi conferir. Quase uma década após o último jogo da seleção brasileira de vôlei em Goiânia, a capital vai receber agora a etapa nacional da Liga das Nações Masculinas de Vôlei. Esta é a primeira edição da competição que substitui a Liga Mundial. O anúncio oficial aconteceu aqui no Palácio das Esmeraldas com a presença do diretor executivo da Confederação Brasileira de Vôlei e o técnico da seleção. Os jogos acontecem de 1º a 3 de junho e o Brasil enfrenta Estados Unidos, Japão e Coreia do Sul. É uma competição com um novo formato, substituindo a Liga Mundial. Uma competição um pouco mais longa, bem mais intensa, com mais seleções. São cinco etapas. Vamos ter muitas viagens. A nossa etapa aqui em Goiânia é a segunda etapa. A primeira é na Sérvia. Na Liga Mundial de Vôlei, o Brasil era o maior vencedor, com nove títulos. Posição que pretende manter também na nova competição. Todo ano o Brasil se prepara para realmente chegar em todas as competições internacionais sempre da melhor forma possível para representar bem o Brasil, enfim. Então, é mais um ano. Nós começamos esse novo ciclo ano passado, foi um bom ano. E a gente espera manter agora para 2018 também um ano com bons resultados. Uma comissão com integrantes da Confederação Nacional e Federação Internacional de Vôlei fez uma vistoria no ginásio Goiânia Arena que receberá os jogos. Até a Federação Internacional já fez a vistoria do ginásio aqui. Foi todo aprovado. O único pedido foi de um reforço na iluminação. Mas o campo de jogo, a cabine de televisão, os vestiários, o hotel, tudo, tudo foi aprovado na vistoria da Federação Internacional que já foi feita aqui. O governador Marconi Perillo destacou a infraestrutura dos ginásios goianos e prometeu que vai estar na torcida pela seleção. A torcida não vai faltar. Eu, inclusive, quero estar lá com a torcida também. O senhor Bacana Goiânia tem recebido vários jogos interessantes de campeonatos, assim, de grande importância, não só para o Brasil, mas para o mundo, né? É verdade. Recentemente a seleção de basquete passou por aqui, a seleção principal, né? Um grande jogador, jogador que estava na NBA. E agora esse momento para confirmar a qualidade das nossas praças esportivas, né, Michelle? O ginásio Goiânia Arena está sendo escolhido. Não é por acaso, porque tem toda a estrutura para receber seleções do porte dos Estados Unidos, do Japão, da Coreia. É realmente um momento muito especial. E da gente aqui de Goiás, de Goiânia, ver uma seleção premiadíssima, uma seleção que já foi campeã nove vezes da Liga Mundial, está sendo substituída agora pela Liga das Nações. Esse novo formato é um experimento, é a primeira vez que a gente vai ver se realmente vai funcionar. Agora sim, a Goiânia ganha realmente uma alternativa maravilhosa para a gente ver esses craques do Vora de perto. Tá certo, Cid Ramos. Amanhã você está aqui de volta? Amanhã estaremos aqui de volta. Obrigada. Um grande abraço. Um grande abraço, boa tarde.